Vamos começar pela 523 MHz 523, mandando ver 622 agora 622 640 784 agora 784 agora 784 agora 784 MHz Vamos colocar 1200 MHz 920 MHz 846 MHz 846 MHz Eu vou colocar 412, uma frequência bem baixa 412, olha só o efeito 412, olha só o efeito 412, olha só o efeito 415, olha só o efeito 512, olha só o efeito 625, olha só o efeito 415, olha só o efeito Vamos, vamos. 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 Woo! Se inscreva no canal.